E aí gente, continuando aqui o nosso estudo, continuando aqui o nosso tempo de meditação da palavra, eu quero hoje falar com você o seguinte, você não precisa entender. É isso aí, o tema hoje é você não precisa entender. Eu sei que muitas vezes a gente quer entender tudo, né? A gente quer entender o que está acontecendo, a gente quer entender por que nós estamos vivendo, o que estamos vivendo, mas a verdade é que a gente não precisa entender tudo. Quando nós lemos a palavra lá em Jó, capítulo 42, no verso 10, diz assim, Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha que coisa maravilhosa. Gente, quando você para para pensar nesse texto e você que conhece a história de Jó, você lembra que Jó tinha tudo, Jó era extremamente abastado, próspero, com uma família maravilhosa, rico, abençoado aos olhos de muitos, né? Porque muitas vezes a gente relaciona, né? Quando você tem coisas, você é uma bênção. Quando você não tem, você deixa de ser uma bênção. A verdade é que Jó, aos olhos de muitos, poderia até não ter nada, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que, ainda que naquele momento ele não tivesse as coisas que um dia ele teve, ele não havia deixado de ser uma bênção. É isso aí. E a Bíblia diz que naquele momento que Jó perde tudo, ele ainda assim ora pelos seus amigos. Olha que coisa maravilhosa. O cara numa necessidade, vivendo ali uma realidade absurda, e ele ainda tem condições de dizer, eu vou orar pelos meus amigos, eu vou abençoar a vida dos meus amigos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele orou pelos seus amigos, quando ele declarou bênção sobre os seus amigos, a palavra de Deus disse que o cativeiro dele foi transformado. E tudo aquilo que ele havia perdido foi restituído duas vezes mais. Eu quero que você entenda isso. Você não precisa entender tudo. O que você precisa entender é, muitas vezes o que você está vivendo hoje, é para justamente provar o teu caráter, provar a tua fé, provar realmente aquilo que você vive em Deus. E não é, pode ter certeza, não é hoje fruto de uma maldição. Às vezes a gente olha e diz, não, eu estou vivendo hoje, é fruto de uma maldição. Não, você continua uma bênção, você continua sendo abençoado. O que você precisa é multiplicar isso na vida de outros. E à medida que você entrega, à medida que você faz, à medida que você ora, à medida que você clama pelo próximo, eu tenho convicção de que o Senhor estará fazendo por você. Porque à medida que nós fazemos por Ele, à medida que nós clamamos a Deus, buscamos o reino de Deus, todas as demais coisas são acrescentadas. Então, guarda isso no teu coração. Você não precisa entender tudo. Talvez o momento que você esteja passando é para justamente você continuar crendo que você não deixou de ser uma bênção. Você é uma bênção. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.